Eu lancha os seus vídeos o dia todo Tá aí faltando vídeo, já rushei Tá louco, já rushou tudo Tá sem arruinar Beleza É um clown Eu te chamei pra jogar aquela hora Você não veio, Jopinha Encheu aqui, velho Tem pano uso, eu acho Seu japonês babaca Que isso, velho, para de falar assim dele Ele nem é japonês Babaca ele é Esse ele não é japonês E como é que foi as partidas lá, Faronez? Ele tá com alguém? Vem fazer um sedex aqui pra alguém Não, eu escutei aqui Muito obrigado, Petrova, obrigado De nada, gostou desse presente? Não, tá entregando bem pra caralho Agora é isso, vai tomando Deve ser sedex pra mim Não, café, foi mal, velho Só fiz o que a Petrova fez Eu acho que ele tem bambuso Eu acho que ele tem bambuso Foronais, Joppa? Eu acho que tem até devor também Esse Miguelzinho, velho Vai, mano Tem como você chegar em mim, por favor? Funcionário exemplar dos correios Funcionário exemplar dos correios Sim, sem dúvidas, velho É uma mão lava a outra, velho É uma mão lava a outra, velho As duas lava o rosto Cara Eu vou deixar minha barba crescer igual a do Dwight E vou raspar a cabeça Vou raspar a cabeça, velho Será que eu fico parecido? Vai ficar legal, velho Vai ter que diminuir o nariz, ó Não Não, eu não quero sedex de volta Quem trouxe ele aqui? É que eu não posso dar a resposta que o Vegas merece Cês tem sorte que eu tô em live, mano Se eu tivesse off-live, cês ia ter cada resposta O Chiquinho Pelo menos o Chiquinho é homem de verdade Ele vai no meu privado do Insta E fica querendo me farpar e lá eu dou as respostas legais pra ele, tá ligado? Mas aqui eu tenho que me controlar, mano Não posso, não posso Covarde Vegas é covarde Eu não Meu Deus Zero gancho? Zero gancho, Café? Zero gancho? Ah, velho Ah, caiu, muito ruim, velho Ajuda ele aí, Petrova Agora caiu Café, como é estar casado com uma pessoa que não se importa com a sua vida, mano? Eu pedi claramente A gente salva ele lá, Petrova E ela falou, eu não Achei, ele tá casado com quem? Comigo Eu só não tá Que isso Antozona Que isso Que isso Revelações Caralho Ah, ele tem Pop, né mano? Pimpompum Ele deu um Pimpompum aqui, né? Ele deu um Pimpompum aqui, né? Da... Infinite Ace, mano Tá, cuidado com o bambuzo dele aí, velho Ah, ele tem bazobuzo? Sem, perdi botas do caralho Ah, só dá W nele, velho Ah lá, ele ficou perdidão, né? Ih, rapaz Fudeu Tem pallet aqui? Tem Ui Não sei se eu chego em alguma pallet, velho Eu chego Nossa, ele quebra tudo, mano Que cara bom de quebrar pallet, tá doida É, eu tenho Hahahaha Hahahaha Uh, ferrei God, mano Lefish O nick dele O chão com serpentinas Ué? Roushene com serpentinas Nigrazia perder tempo em isso De jeito, mano Chuto, chuto Chuto Vai pro YouTube Vai pro YouTube Virou, 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 como é que é? Virou conteúdo Vamo lá, vamo lá Vou fazer uma chase de 5G Vamos de Youtube, vamos de Youtube, bora Manda um salve pro Youtube, Petrova Manda um salve pro Youtube, Petrova Ai, meu Deus Manda um salve, Petrova Não, Café, é comigo, Café Ah, vai se foder, velho Meu Deus, Café É o Youtube, manda um salve pro Youtube, Café Nossa, tomara que deu face pra mim Fez aí pra mim, quer ver? Não foi, foi em mim, irmão Meu Deus, ela deu face em mim Ah, não dá ruim, tá Tem outro topem aceso aqui Tá com o pai aqui Quem que você é? O Vegas que é o da call, mano? Não, pode tirar Ah, o canequinha entrou na call Pode tirar O canequinha não falou nada Pode tirar? Pode, tira o que você quiser de totem aí, Petrova Para de ficar fazendo pergunta, caralho Aê, porra Boa, isso Caralho Como ela é boa de tirar totem, mano Cê é doido Obrigada, gente Tamo junto, Petrova Joga demais Não tem como Obrigada, obrigada, obrigada É nóis, porra Tá na cheque Nossa, sou um Deus Nossa, tu foi amassado Não sei, Miguelzinho Até que hora que eu vou de live, Miguelzinho Talvez a noite toda Vamos ver Nossa, o que que aconteceu aqui? Eu amo o Spirit, velho É muito bom jogar contra esse boneco, né, velho? Sim Nossa Nossa, você foi amassado Nossa, amassado Humilhado Destruído Obliterado Reduzido A pó Nossa, café Meu Deus Manda um sal pro YouTube aí, café Vai tomar no cu Que isso, filho da puta Que isso, mano Salvei, salvei Que cara Ai Meu Deus Nossa, café Esse Spirit é muito bom De ser Ah, não Se ela sair de mim Eu vou quitar Toma Aí Que isso Café, você acha que essa Spirit consegue dar um hit no Dwight, mano? Claro que não Piu Ah, deve estar com um cara aqui Aqui, por favor Obrigado Ai Que Você é muito lagada, filha da puta Tá maluca Porra, lag infinita Vou dar W, mano W é muito forte Vou girar por trás disso aqui E vou sair pra cá Nossa Você foi Piu Humilhada, mano Vou pular, café Vou pular, café Não vou pular, mano Ai, fudeu, café Fake window Nossa senhora, café Pulei Pulei, pulei, mano Pulei, tá maluco Não me pega nunca Nossa, ela pulou a janela Pulou, pulou, pulou Vou pular essa daqui, café Ó, de trás Nossa, amassada, mano Fodeu Eu tenho uma pallet, mano Obey Chase Ah, café Vai tomar no cu Foi pra você Certeza? Não, filho da puta Ah, vai tomar no cu, Vegas Caralho Você é burro, mano Ah, mas porra Larga, você tá vendo que eu tô em Chase do lado Você não vai ficar no gen, porra Ela vai em você O cara roubou minha Chase, mano Ai, ai, ó Já abraçou o café no caminho Ai, café, meu Deus Ela me viu Pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou Pra onde eu vou Ai, 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 ai Sabia, sabia Caralho, que susto, mano Tô no gen, tô no gen, tô no gen Ela tem ruim, né, irmã? Tem Por isso que eu não tava soltando no gen Nossa, velho Se tu arriscar esse hit, tu é uma podre Não, meu Deus Meu Deus Não, olha esse hit Hits normais que eu tomo pra você, lagado Ela tá dando phase Ela tá dando phase Porra, mas esse hit é normal pra você, Jopa Você tá louco? Vai se foder esse jogo, velho Como que esse hit pode ser normal, mano? Não, eu vou usar um break, eu vou aqui Cara, esse jogo se foda, mano Nossa, olha esse hit, velho Esse cara tá acampando o gen Ele tá acampando o gen Não, é... Caralho Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Tá comigo Ok, nice Graças a Deus Ah, ela que voa, volta Vai, vai comprar aquele gen lá de bosta Oh, ela comprou o gerador Gerador é dela Ninguém pode fazer essa merda Tô fazendo... Tirando a ruinar aqui Nossa, ela foi humilhada Meu Deus Cadê você? Onde que você tá, mano? Aqui, ó No phase Ai, que susto Puta que pariu Toma Ai, que susto Ai, ela apareceu atrás de mim É verde Quer conversar sobre essa lantena? Termina esse gen aí, mano Na boca dela Acho que não vai dar tempo Não, mas vai dar tempo Claro que dá, velho Deu phase, deu phase Me salva, me salva Vem reto e me salva Vem reto e me salva Meu Deus, terminou Vem reto e me salva Ai, o Vegas é muito covarde, velho Puta que pariu Puta que pariu, Vegas Eu acho que me largou já Acho que é muito bom Eu sabia disso Quem desce? Não, nego Eu conheço essa Não, não Aqui não Tô atravessando a rua aqui Quero nada com nada Não quero Sabia, velho Eu tô indo procurar um gen Não quero roubar chase de ninguém Não quero nem que a spirit me veja, mano Quero nem que ela me veja, mano Oxê Ah, tuneleira Que lixo Me tunelou, velho Toma Te bag, te bag, te bag Corre Corre, fodeu Corre Toma essa paletada Nossa, humilhada Nossa, humilhada Ah, não, velho Esse cara é muito flagado Não dá, esse cara Ele tem um lag acima da média Tomou a lanterna Não tomou O café é horrível Não consegue Toma, mano Toma, eu quero Mano, pelo amor de Deus Termina esse último gen Que eu tenho Iron Will, velho Ah, é o Will Oi Termina esse último Boa, boa, boa Pode tirar Pode tirar Que eu tenho Iron Will, mano Tô curado Vou começar a abrir o portal Aqui do Infinity Nós tava jogando Bora Nós tava jogando screen ontem Ela voltou aqui Saiu de mim Aí o Fennon tava morto, né No gancho Aí ele pegou e falou assim Não, não Me salva Me salva que eu tenho Streetwise Aí ficou todo mundo bugado Tipo, hã? Como assim? Nossa, lá muito tem no Edge Não tem, não tem, Petrova Se tivesse no Edge Eu tinha caído essa janela aí Tem no Edge, não? Tem não Tinha arrancado a janela fora já E aí, você não vai bater na Petrova não, mano Você tá marcando, brother? Tomou um sustinho aí Tomou um... Nossa senhora, perdeu Toma, sustinho Vê o Deus do céu Ela não sabe o que tá acontecendo Ela não sabe onde ela tá Ela não sabe o que aconteceu Ela não sabe nem o nome dela Mas ela pulou a janela Porta 99 Ela traz o Infinity Eu vou pular essa janela, Café Pulei É óbvio que eu vou pular essa... Ela pulou a janela Vou pra Check Tem porta na Check Nossa, ela me perdeu Ela me perdeu Tem uma porta aqui, ó Ela me perdeu Ah, aqui, ó Aqui, ó Ah, boa, boa, boa Tá indo aí, Petrova Então não fez aí, amor Ai, eu também vou alçar com as adrenalina Ah, Petrova, você é muito burra, Petrova Meu Deus Deixa eu morrer, Café Vambora, vambora Deixa eu morrer, mano Deixa eu morrer, deixa eu morrer Não merece, não Você é louco Ai, Café, você é burro Nossa, eu vou tankar Ontem que eu saia Meu Deus Meu Deus, eu dei o DH Eu dei o DH O DH funcionou Eu sou muito bom nesse jogo aqui Vai tomar no cu Foda-se O... Mano, o Vegas tentou me matar, velho Ele tentou bloquear meu DH Mas o meu DH foi melhor do que o bodyblock do Vegas, velho Meu DH foi na boca do Vegas E ela errou hit, mano Caralho Porra Ele botou o chão pra você tropeçar, velho Você viu Sim Eu falei assim Vou dar o DH e eu vou tankar Ele falou Mano, o Daemon vai dar o DH Vai bater o joelho na minha costela Vai quebrar o joelho e vai cair no chão Go Screams Com minha Main Nurse Nossa, se o pessoal tivesse aqui ia ser legal Amanhã Amanhã a gente vai Scream Tá, deixa eu falar pra ele Marca aí Marca aí Ah, ele me mandou um convite na Steam Safe demais Adiciona ele, ô Café, adiciona ele Eu vou adicionar não que minha lista tá foca A hora não dá A hora não dá Eu nem sei nem que... Não dá, não dá Amanhã Amanhã dá Caraca, ele até me mandou Não, que Scream hoje Pelo amor de Deus Chega de Scream, aguento mais